Então temos a transmissão do programa Ligado em Saúde para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff lança daqui a pouco o Plano Nacional de Pessoa com Deficiência. A intenção é melhorar as condições de vida dos deficientes em relação à mobilidade urbana e acesso ao mercado de trabalho. E agora conheça as ações previstas na área de acessibilidade do Plano Nacional de Pessoa com Deficiência. Para garantir a acessibilidade em relação à moradia, o Plano Nacional da Pessoa Portadora de Deficiência prevê a construção de 100% das moradias adaptáveis para famílias com renda até R$ 1.600, cerca de um milhão de unidades dentro do Minha Casa Minha Vida. Disponibilidade de 36 mil kits para adaptação a 3% de beneficiários. No caso da construção de grandes obras, exigência de acessibilidade, microcrédito de até R$ 30 mil para compra de equipamentos para deficientes físicos com renda familiar de até R$ 5 mil. Desoneração tributária de produtos e equipamentos para deficientes nas áreas de educação e saúde, criação de cinco centros para treinamento de cães-guia para cegos, crédito de R$ 90 milhões para empresas que produzem bens para pessoas com deficiência. Bom, e o repórter Ricardo Carandina já está lá no Palácio do Planalto aguardando a cerimônia. Bom dia, Carandina. Então, esse plano aí pretende garantir ações em áreas bem específicas, não? Exatamente, Renata. Bom dia. Bom dia a todos. O plano tem ações, como a gente viu aí no VT, em várias áreas, principalmente nas áreas de educação, saúde, mobilidade urbana, moradia e também acesso ao mercado de trabalho. E olha, Renata, aqui ao meu lado está o Vanderlei Marques de Assis, que veio aqui para participar do evento. A gente vai conversar um pouco. Ele também é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. A gente vai conversar um pouco sobre a situação das pessoas com deficiência no Brasil. Bom dia, Vanderlei. Bom, primeiro eu queria que você comentasse com a gente qual é a situação hoje, quer dizer, o deficiente ele encontra ainda muita dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, à educação, enfim. Qual é a situação hoje da pessoa com deficiência no Brasil? Bom dia. Olha, eu acho que a situação hoje está um pouco melhor do que há cinco anos atrás. Algumas coisas vêm avançando, né? Com relação à pessoa com deficiência, no meu ponto de vista, o que precisa ser aprimorado, o que precisa ser investido é na questão da informação. Eu acho que hoje nós temos muitos direitos garantidos, muitos programas nos municípios de atendimento à pessoa com deficiência, nos estados, mas muitas vezes a pessoa com deficiência não tem acesso à informação, de onde procurar, como contribuir para melhorar esses programas. Mas eu acredito que, comparativamente com cinco, dez anos atrás, o Brasil tem avançado bastante. Qual era a situação, você disse, que melhorou muito em relação a cinco, dez anos atrás? O que é que mudou? O que é que está diferente? Então, com o decreto que regulamentou duas leis, né? 10.048 e 10.098, né? Que foram leis que já estavam prevendo todos esses avanços, só que por não estar regulamentado, você não tinha prazo, você não tinha como punir quem não cumpria a lei. E a partir do decreto, eu acredito que as coisas começaram a acontecer na área da educação, na área da empregabilidade, a questão da própria acessibilidade, né? Acessibilidade no transporte, acessibilidade urbana, acessibilidade nos meios de comunicação, como TV, internet, eu acho que avançou bastante. Ótimo, bem, além do Vanderlei, está também com a gente aqui o Firmino Manuel da Silva, que é do Conselho da Pessoa com Deficiência de Guarulhos, cidade também no estado de São Paulo. Bem, Firmino, também obrigado pela participação. Firmino, bom, na vida prática, como que é quando, por exemplo, uma pessoa com deficiência tenta chegar à escola, por exemplo, uma criança na idade escolar, ou já na idade adulta, no mercado de trabalho, qual é a situação que ela encontra? Bom, desculpa, uma ressalva, sou da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da cidade de Guarulhos. Desculpe. Para nós, hoje, a situação que o Brasil se encontra, ela não tem mais aquele preconceito como existia no passado, né? Quando uma pessoa tinha, a família tinha uma pessoa com deficiência, felizmente tinha vergonha, tinha medo de se atirar para a sociedade. Hoje, através de inúmeras ações, tanto do governo, municipais, dos movimentos da pessoa com deficiência, essa barreira atitudinal está sendo eliminada, através de vários exemplos, né? Então, hoje, a pessoa com deficiência, quando ela está em busca de uma escola, hoje nós já podemos perceber que, através não só desse plano que está sendo lançado hoje, que é viver sem limites, nós existem já as leis, tanto municipais, estaduais, federais, que garantam a inclusão da pessoa com deficiência na escola. Então, hoje, nós temos inúmeras escolas com acessibilidade, temos várias pessoas profissionais se aperfeiçoando para capacitação, para receber uma pessoa com deficiência. O mercado de trabalho, nós temos a lei 8.213, que, assim, está fazendo por onde as empresas a contratarem acima de 100 funcionários. E aí, hoje, já não existe mais essa barreira atitudinal, onde a pessoa com deficiência tem que continuar em casa. Nós sabemos que ainda existe muito a avançar. Nós precisamos muito ainda de que cada ser humano, né? Ele quebre primeiro a barreira atitudinal dentro dele, para depois, em busca da quebra das outras barreiras, para ter verdadeiramente a pessoa com deficiência inclusa na sociedade. Esse é um dos grandes propósitos. Nós sabemos que existem ainda grandes dificuldades, mas, com a ajuda de todos, nós vamos solucionar essas dificuldades. Essas medidas estão sendo anunciadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Você acha que elas podem ajudar a melhorar a vida das pessoas com deficiência? Sem sombra de dúvida. Hoje, através do plano, nós vamos ter certeza absoluta do comprometimento da União, da presidenta Dilma Rousseff, contribuindo para que os municípios, os estados, proporcionem uma verdadeira inclusão da pessoa com deficiência. Porque, mesmo porque, leis, existem inúmeras. No Brasil, não precisa muito de lei. Só que nós precisamos aplicar essas leis. E hoje, através do plano, nós percebemos que existe uma vontade muito grande de política da presidenta para que essas leis realmente sejam cumpridas. Então, o que esse plano está vindo a somar na vida da pessoa com deficiência, no meu entendimento, e no entendimento de muitas pessoas que vão ter acesso a ele? Muitas cidades têm dificuldade de verdadeiramente implantar uma política da pessoa com deficiência. E, através desse plano, vai ter um norte. Já vai ter um norte, vai ter condições de buscar a implantação de um plano em cada cidade. Através do plano nacional, cada cidade pode basear no plano nacional e, realmente, implantar uma política pública direcionada à pessoa com deficiência. E quais devem ser os pontos dessa política pública? Olha, só pelo fato de ela reunir todos os seus ministérios e falar assim, olha, vamos elaborar um plano, junto com o secretário nacional, Antônio José, onde teve uma grande contribuição. Isso já é um ganho tão grande que, para o segmento da pessoa com deficiência, isso é histórico. Isso é histórico e tem que ser muito respeitado. Hoje é um dia de muitas conquistas. Só que, após hoje, teremos grandes dificuldades. Porque vamos ter várias cidades buscando a implantação desse plano, vai gerar uma demanda gigantesca. E aí, sim, nós vamos ter certeza que todas as cidades que procurarem fazer parte desse plano, ela vai estar contribuindo para que a pessoa com deficiência da sua cidade seja reconhecida como cidadão, como devemos ser reconhecidos. Está ótimo. Eu agradeço aqui, então, ao Firmino, Firmino Manuel da Silva e também ao Vanderlei Marques de Assis, que vieram aqui participar do evento. O evento que está previsto para começar daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, quando a presidenta Dilma Rousseff, então, anuncia esse novo plano, que é para implementar algumas ações que já estão, que já existem, algumas ações do governo federal que já existem e também para lançar novas ações para beneficiar, para atender as pessoas com deficiência. A gente volta com você, Renata. Bom, obrigada, Carandina. Bom, então, só para reforçar daqui a pouco, está previsto para as 11 horas o lançamento do plano e você pode acompanhar conosco aqui pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi TV, Embratel ou sua operadora local, pela internet no nosso site, pelo endereço da presidência ou no blog Planalto. Continue assistindo agora ao programa Ligado em Você, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto